Atacante Carol de São Paulo se encontra bem após a cirurgia realizada no joelho direito. A atleta teve que reparar o ligamento cruzado anterior e teve alta no último domingo. A jogadora sofreu a lesão no joelho direito durante a partida contra o Santos pela semifinal do Paulistão Feminino. Carol marcou o gol que abriu o caminho para a goleada que garantiu o São Paulo na final da competição. Após a cirurgia, a jogadora iniciou a recuperação com supervisão do DM da equipe feminina e será acompanhada durante os próximos meses até estar apta para voltar aos gramados. Carol está no São Paulo desde 2020 e é um dos grandes destaques da equipe. Na atual temporada, disputou 27 partidas com 10 gols anotados. O lateral direito, Orejuela, voltou a perder espaço no São Paulo. Após o bom início com o Senna, o jogador Veigo Vinícius ganhou a moral com o novo comandante, especialmente após o último choque rei. Orejuela emendou 5 jogos como titular assim que Senna assumiu a equipe. Com o Crespo, o jogador foi utilizado em apenas 7 partidas, especialmente quando São Paulo atuava com os reservas. Após a boa sequência com o Rogério Senna e o Orejuela, já vê a concorrência ganhar espaço. São três jogos seguidos iniciando as partidas no banco de reservas, perdendo espaço para o Igor Vinícius. Na goleada sofrida para o Flamengo, o zagueiro Diego Costa atuou improvisado na lateral direita. Orejuela foi contratado no início da temporada custando 13,5 milhões aos cofres são paulinos. Senna já disse em entrevista coletiva sobre a importância de recuperar um atleta que custou caro ao clube. Contra o Atlético Paranense, a tendência é que o Vinícius seja mantido no time titular. O jogo será nesta quarta-feira, às 21h30, no Monumbi. Vitor Bueno vive um momento diferente no São Paulo. Após ter pouco espaço na reta final da passagem de Crespo pelo clube, o jogador vem ganhando créditos com o Rogério Ceni. Vitor Bueno participou dos últimos três jogos do São Paulo, sendo inclusive titular no Clássico contra o Palmeiras no Allianz Parque. O jogador marcou um gol irregular contra o Fortaleza e entrou bem na goleada sofrida pelo Flamengo, participando das raras jogadas ofensivas da equipe. Jogando aberto pela esquerda, Vitor Bueno vem se mostrando bem móvel, partindo da ponta para o centro do campo. Sendo agressivo, o atleta vem arriscando de média distância, buscando voltar a marcar um gol depois de cerca de três meses. A tendência é que Vitor Bueno volte a jogar na partida contra o Atlético Paranense na próxima quarta-feira. Contra o Palmeiras, Gabriel Sar ocupou a ponta direita, enquanto Bueno atuou pela esquerda. O meia Giovanni dos Santos teve seu nome especulado como possível reforço para o São Paulo em 2022. O meia mexicano está livre no mercado desde que acendiu seu contrato com a América, mas a contratação estaria descartada, segundo informou um dirigente do São Paulo ao jornalista Jorge Nicola. Entrei em contato com dois dirigentes do São Paulo. O primeiro deles disse que não houve nada a respeito. Já o segundo, que toca diretamente as negociações do São Paulo, tratou da seguinte maneira. Total descartada, esquece. Então, descartamos o nome de Giovanni dos Santos como possível reforço do São Paulo. Falou o jornalista em seu canal no YouTube. Giovanni dos Santos está sem clube desde que acendiu o contrato com a América do México no meio deste ano. O meia atuou por duas temporadas no time e fez, no total, 41 jogos e 4 gols e 2 assistências.